Você vai chorar, vai se arrepender Nesse jogo do amor, só quem perde é você Você vai sofrer, vai entender O mal que me fez Puxa meu vaqueiro Eu te procurei, te liguei a semana inteira Só cai na caixa postal, porque fez assim Me iludiu, não está nem aí pra mim Você tem que admitir Você não soube me dar valor E depois que me perdeu Implora e pede pra votar Já botei outra em seu lugar Eu não vou te iludir E não me peça pra votar Você vai chorar, vai se arrepender Nesse jogo do amor, só quem perde é você Você vai sofrer, vai entender O mal que me fez Simbora meu parceiro Leozinho, distribuidoras de bebidas Eu te procurei, te liguei a semana inteira Só cai na caixa postal, porque fez assim Me iludiu, me iludiu Não está nem aí pra mim Você tem que admitir, você tem que admitir Você não soube me dar valor E depois que me perdeu Implora e pede pra votar Já botei outra em seu lugar Eu não vou te iludir E não me peça pra votar Você vai chorar, vai se arrepender Nesse jogo do amor, só quem perde é você Vai sofrer, vai entender O mal que me fez Você vai chorar, vai se arrepender Nesse jogo do amor, só quem perde é você Você vai sofrer, vai entender O mal que me fez Repertório novo do Bacana, viu? Meu parceiro Alessandro do Estúdio Átamo, junto Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá fria Já tô chamando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Bacana apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te conquistei novinha, novinha Estou aí, Júnior Magnata Divulgações Meu parceiro Adrian Souto da B.S. Rações, tamo junto Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando bacana apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Outilete forte, parceiro Vinícius Chama e vem Meu parceiro Vitor Dá shows e festas distância Tamo junto Meu parceiro Ismael Boladão Que distância cruel Injo que não me importo O seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Vou ser longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que ficar desse jeito se eu não engano ninguém A saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Alô meus parceiros Juninho CDs DFC CDs Fabrício CDs Tamo junto Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que ficar desse jeito se eu não engano ninguém A saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer E se eu te ligar de madrugada E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Simbora meu parceiro Murebeca Tamo junto Puxa meu vaqueiro A diferença tá aqui viu Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Só agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Acabou o capô? Acabou o capô? O capô estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te amei E te confiei E te confiei Ela foi influenciada Cala o capô? Eu nunca te traí Meu vaqueiro Puxa, meu vaqueiro Que essa é nossa, viu? Essa é autoral do bacana Meu amigo, um conselho não se apaixone não Nunca acredite no que diz um coração Essa cena eu já presenciei E no final das contas eu me magoei Me doei a uma mulher que não me amava E sem perceber eu caí em uma cilada Quando eu entrei no apartamento 16 Não acreditei naquela cena que eu presenciei Ela na cama com seu ex Fazendo de tudo que a gente fez Eu não acreditei, eu não acreditei Eu nunca imaginei Por isso eu estou aqui Com você, amigo Na mesa do bar Tomando uma gelada E querendo te alertar E muitos falam de amor Mas nem todos sabem amar Aí você pega a catuava Ouve um CD do bacana Liga pro amigo E dá esse conselho aqui pra ele, ó Meu amigo, um conselho não se apaixone não Nunca acredite no que diz um coração Essa cena eu já presenciei E no final das contas eu me magoei Me doei a uma mulher que não me amava E sem perceber eu caí em uma cilada Quando eu entrei no apartamento 16 Não acreditei naquela cena que eu presenciei Ela na cama com seu ex Fazendo de tudo que a gente fez Eu não acreditei, eu não acreditei Eu nunca imaginei Por isso eu estou aqui Com você, amigo Na mesa do bar Tomando uma gelada E querendo te alertar E muitos falam de amor Ela na cama com seu ex Fazendo de tudo que a gente fez Eu não acreditei, eu não acreditei Eu nunca imaginei Por isso eu estou aqui Com você, amigo Na mesa do bar Tomando uma gelada E querendo te alertar E muitos falam de amor Mas nem todos sabem amar Puxa, meu vaqueiro! Repertório novo do Bacana Alô, Magna Ribeiro! De novo não Mais uma vez largado na frente de casa Sentado embriagado na minha calça É só eu abrir o portão Que você vem dizendo Volta pra mim que eu tô quase morrendo Não tá sendo legal pra minha gente se ver Só eu me lembro Quando você me fez sofrer E hoje eu também sei Que você tá sofrendo O que plantou agora tá colhendo Se lembra você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar De voltar pra casa Se lembra você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vê chorar na minha calçada Puxa meu vaqueiro! Bora meu parceiro Zega da rede! Caixinha Febroni, tamo junto! De novo não, mais uma vez largado na frente de casa Sentado embriagado na minha calçada É só eu abrir o portão que você vem dizendo Volta pra mim que eu tô quase morrendo Não tá sendo legal pra minha gente se ver Só eu me lembro quanto você me fez sofrer E hoje eu também sei que você tá sofrendo O que plantou agora tá colhendo Se lembra, você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa Se lembra, você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de volta pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Olha esse mar, como ele está demais Olha esse homem, sou eu amor Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aceitar o fim No passado fui um bobo, eu sou um homem novo Mas hoje eu quero ser só teu Ser teu amor, lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu amor, já posso te chamar assim amor Fala comigo, não faz assim amor Diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Olha esse mar, como ele está demais Olha esse homem, sou eu amor Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aceitar o fim No passado fui um bobo, eu sou um homem novo Mas hoje eu quero ser só teu Ser teu amor, lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você amor Eu sinto falta de você amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu amor Já posso te chamar assim amor Fala comigo, não faz assim amor Diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Puxa, meu vaqueiro Puxa, meu vaqueiro Paredão, pronto e céu E tu e as barreiras tamo junto Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria E meu sorriso na tua mala Lê na centro de beleza, viu? Meu parceiro magro no CD Tamo junto, irmão Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando Você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria E meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não campeão Nessa mala aí também? Eu não tô bem Será que não campeão Nessa mala aí também? Barbera e André Soares Estamos juntos Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando Quando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria E meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria E meu sorriso na tua mala Eu não tô bem Será que não campeão Nessa mala aí também? Eu não tô bem Será que não campeão Nessa mala aí também? Também O nome do salão é News Tiro, viu? Meu parceiro Carlos, tamo junto Depósito de bebidas, três irmãos Parceiro Mael Outra vez a minha boca fala E o coração desmente E aí como é que desce o sante? Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até a sua casa Só me conta com quem vai dividir Último pedaço E o outro lado do fone de ouvido E esse coração aí Tá se fazendo de bobo E ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo E ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Meu parceiro Júnior Da Digital Cell Tamo junto O parceiro Leon Ledes E a produção de estourado Só me conta com quem vai dividir Último pedaço Esse coração aí Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer César 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 Ajuda Alição César 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 Você está Um copo de uísque com gelo Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mata logo essa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá e nananá E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá Meu parceiro Júnior, digital céu, tamo junto Alô meu parceiro Danda Social Estourado Fabrício e o CD estão junto Olhando pro teto e pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mata logo essa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá e nananá E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá E só no seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá e nananá até de madrugada Puxa nananá meu vaqueiro A diferença tá aqui viu Puxa meu vaqueiro Enão de prata locações Paredão FL Lindilson Paredão da Xuxa Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera botando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Demorou mas compensou Bora, bora meu parceiro Marreta Divulgações Tudo a mão da Fígeles Otilete Fortes Parceiro Vinícius Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera botando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas confessou Meu orgulho caiu quando subiu o arco Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, afogando as garrafas Solidão é companheira nesse risco afaga Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, afogando as garrafas Solidão é companheira nesse risco afaga Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o arco Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, afogando as garrafas Solidão é companheira nesse risco afaga Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, afogando as garrafas Solidão é companheira nesse risco afaga Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Na falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora e bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais, só falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais, só falta Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora e bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais, só falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais, só falta Meu parceiro Júnior Da Digital Cell, tamo junto Mandar um abraço pro bacana Lá de nós, oceano das dores Meu parceiro Lucas José Que é no top, tamo junto Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Fico ansioso esperando você me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e o meu desejo é te ligar Me dá uma chance, não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Grava esse áudio, escute quando acordar E veja o que me fez passar Pensando em você, já vivi uma, duas, três E na quarta, virei o copo de uma vez Na quinta me fez chorar Não deu pra controlar Depois da sexta eu não consigo mais lembrar E das noites sofri nessa solidão No rádio tocando nossa canção E eu quebrei meu celular Não deu pra controlar, bebi demais Essa moda me faz livrar Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Fico ansioso esperando você me ligar O tempo passa, não dá uma chance, não dá uma chance Não dá uma chance, não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Grava esse áudio, escute quando acordar E veja o que me fez passar Pensando em você, já vivi uma, duas, três E na quarta, virei o copo de uma vez Na quinta me fez chorar Não deu pra controlar Depois da sexta eu não consigo mais lembrar E das noites sofri nessa solidão No rádio tocando nossa canção E eu quebrei meu celular Não deu pra controlar, bebi demais Essa moda me faz livrar Pensando em você, já vivi uma, duas, três E na quarta, virei o copo de uma vez Na quinta me fez chorar Não deu pra controlar Depois da sexta eu não consigo mais lembrar E das noites sofri nessa solidão No rádio tocando nossa canção E eu quebrei meu celular Não deu pra controlar, bebi demais Essa moda me faz livrar De nós dois Se alguém quiser o teu sorriso E pagar um milhão Vende não, vende não Se alguém quiser fazer negócio com estrela Troca não O seu sorriso deixaria até o sol enciumado E também a lua vai iluminar o estádio Tem um tesouro aí, vem aí Entre o queixo e seu nariz Quem fez o teu sorriso Acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez o teu sorriso Acertou a mão Acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez o teu sorriso Acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quanta perfeição O seu sorriso O seu sorriso deixaria até o sol enciumado E também a lua vai iluminar E também a lua vai iluminar o estádio Tem um tesouro aí, vem aí Entre o queixo e seu nariz Quem fez o teu sorriso Acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez o teu sorriso Acertou a mão Meu Deus, quanta perfeição Música